O dia 25 de agosto, ia falar hoje né, dia 25 de agosto, última sexta-feira, foi o dia do soldado. E para homenagear aquele que arrisca a própria vida pelo próximo, a Igreja Universal em Governador Valadares preparou uma celebração neste domingo. Pode balançar. A homenagem acontece desde 2004, em parceria com o Grupo Universal nas Forças Policiais, que é um projeto social da Igreja criado para prestar assistência aos integrantes das Forças de Segurança. Em Governador Valadares, aproximadamente 400 pessoas participaram do evento realizado no Templo da Igreja Universal, na região central da cidade. Representantes das polícias civil, militar e tiro de guerra foram homenageados com diplomas de condecoração valorativa. Uma parceria de grande importância entre a Igreja e as Forças de Segurança. No nosso entender, parcerias são importantes para a vida em sociedade, para colaborar com a sociedade. No caso de igrejas, de qualquer segmento que for, ela cuida do espiritual, cuida de um bem imaterial das pessoas. As pessoas que têm esse bem zelado, cuidado, vigiado, elas têm uma tendência a não praticar o crime, a não infringir as normas, sejam elas penais, ambientais, de trânsito, de forma que é uma parceria que eu reputo por muito salutar, muito interessante e que é importante que ela aumente esses laços. Essa parceria é uma parceria muito importante, devido ao fato que o ser humano em si, ele é movido pelos seus desejos, pelas suas vontades, aquilo que o corpo, como a própria religião nos traz, a carne deseja. A Igreja, ela entra como um importante agente de controle desse desejo. Quanto mais a pessoa se aproxima de Deus, mais ele consegue aquilo que Deus nos oferece como de mais importante, que é o domínio próprio. E a Igreja faz isso. A Igreja faz o ser humano se voltar para o espiritual, de forma que ele passa a ter mais esse domínio. E aí vai evitar realmente a praticar várias coisas que são nocivas à sociedade, principalmente os crimes, né, sendo contravenções, crimes hediondos de uma forma geral. E a sociedade, ela só tem a se beneficiar com isso. Nos últimos anos, a polícia vem tentando cada vez mais se aproximar da população. E a Igreja, como um dos entes mais importantes da nossa sociedade, junto com a família, é de suma importância que faça esse trabalho junto com a Polícia Militar e os outros órgãos de segurança pública, até para a gente ter uma legitimidade maior perante a população. Então, quanto mais próximo a população e a Igreja estiverem da Polícia Militar, melhor para todos, né? O evento é realizado pela celebração do Dia do Soldado, comemorado no dia 25 de agosto. A homenagem acontece simultaneamente em 636 cidades do Estado de Minas Gerais, em templos da Universal. A Igreja Universal, através do programa UFP, tem reconhecido o valor desses agentes das Forças de Segurança. Todas as forças, os órgãos de justiça, aeronáutica, o Exército, a Polícia Militar, corpo de bombeiro, todas as forças são enaltecidas através dessa valorização que nós estamos realizando. É honrar as pessoas que demonstram coragem e que diariamente se colocam à disposição da sociedade com o sacrifício da própria vida. Para a gente que fica nas fileiras, na ponta, combatendo a criminalidade, buscando contribuir com a nossa sociedade, em especial as crianças e adolescentes, a gente entende que é uma grande oportunidade e é um momento de alegria. A gente sai de casa todo dia, a gente não sabe se volta e é muito importante a gente ter esse respaldo, né? De valorização, de as pessoas estarem orando pela gente, é muito importante.